Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao blog de Ardenino Deneu É aquele momento que a gente senta pra conversar das virtualidades e virtualidades e todas essas coisas que estão envolvidas no meio desse mitinho malucaço aí Sempre sem edição, sem corte Sem porra nenhuma Ué, não veio a thumbnail no YouTube? Que estranho Tem alguém aqui no YouTube? Tem alguém no Facebook? Eu acho que deu Travou a live Alô? Ih, mano Ah, no Facebook tem gente No YouTube, não O que será que aconteceu? Ô Caco Consegue ver o que tá rolando? Ah, pronto E aí, pessoas Agora eu vou fazer de novo Sejam muito bem-vindos ao vlog de Ardenino Deneu Naquele momento que a gente senta pra conversar das virtualidades Com a gente senta pra gente A gente senta pra mim A gente senta pra mim A gente senta sem porra nenhuma Como é que vocês estão? Terça-feira, hein? Terça-feira Eu tô com essa toalha ridícula na cabeça Porque eu acabei de tomar banho E eu não Não deu tempo de secar o cabelo Porque se fosse pra secar o cabelo Eu não ia conseguir fazer a live com vocês Então sabe o que eu fiz? Eu fiz um negócio Que Pouca gente neste mundo Teria coragem de fazer Eu trouxe A minha escova de cabelo da Hello Kitty E aí, criançada? Vamos lá Boa tarde Paulo Fagudis Bruxa Game Altemar Barros Felipe SC Luciana Godinho Mauri Neto Desse lado de cá Alessandra Fernandes da Silva Paulo José Dias Edson Pimentel Altemar Barros Serre Filho Vitor Vaz Thaís Rebeck Douglas Cristo Neto Lucas de Castro E Carlos Cacá Carlos, você tá virando Figurinha carimbada Não que seja ruim Pra mim é muito legal Como é que vocês estão, criançada? Eu acabei de tomar banho Por quê? Porque eu vou sair Pra fazer aquele negócio Todo mês, né? Vou apertar meu aparelho Já tô sentindo a dor Sabe como é? Já tá doendo E agora A dentista Tá colocando uns elásticos Diferentes na dente, ó Uns elásticos Que pegam o dente todo Mano, como isso dói Mas Vida e obra, né? Beleza, pensada? Recadinhos pra hoje? Tenho recadinhos de hoje Mas os de sempre, tá? Pacote ouro Prato e bronze Da Ocultaria Sendo vendido Pra vocês Deixa eu... Não, tá bom aqui Sendo vendido lá Pra vocês ainda Quem quiser Entra lá Ocultaria.com.br O evento Das coisas Que não existem E outra coisa Aliás O congresso Das coisas Que não existem E lá no Ocultaria 2018 A gente vai dar Uma surpresinha Pra todos vocês, tá? É... Porque a gente É o seguinte É o seguinte Esse negócio Do Ocultaria Nasceu de uma brincadeira Entre o Vitor e eu A gente... Eu queria trazer ele Pra São Paulo Pra tomar uma cerveja E acabou virando Um evento, tá? Só que agora Como virou um evento Minha ideia É fazer isso Todo ano Talvez Até mais de uma vez Por ano Talvez Até em mais de um lugar Do Brasil Por ano Tá? A gente tá organizando Eu, Carlos Gressler A Dani Esposa dele E umas outras pessoas Que estão começando A se envolver Nessa história aí É... Então Dada essa Continuidade Teremos uma surpresinha Pra quem for No Ocultaria 2018 Beleza? 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 E outra coisa Sábado tem palestra Lá na Ogon Na Casa da Boa Maria Rosa Tá? Quem quiser mais informações Ogon.org Engasguei Ogon.org Pra vocês Saberem qual é a próxima palestra E vocês não precisam Se inscreverem em nada É só aparecer lá Beleza? Isso aí Vamos pra perguntinha De vocês É... Eu só passei pra dizer Tô vendo Sem som Hoje Eu tô sabendo Que você tá fazendo Os negócios aí Relaxa É... Boa tarde Tudo de bom pra vocês Boa tarde Sulamita Boa tarde Natália Souza Diavis Deve ser portuguesa Essa Natália Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pato Como é que você tá Mano É... Perguntinhas de vocês A gente tem Poucas perguntas Na verdade Então hoje Eu vou deixar bem aberto Pra vocês aí Que estão assistindo Ao vivo Fazer as perguntas Beleza? Mas só tem quatro perguntas Cinco perguntas aqui Depois a gente passa Pra as perguntas E aí antes Beleza? É... Bom dia Nino Qual a diferença Na prática De fazer o ritual Menor do pentagrama Usando os pentagramas A terra E os outros Fogo, ar e terra Ô... Brods Geralmente A energia da terra É uma energia Que a gente chama No meio Ó... Lembrem-se vocês Que tudo que eu tô falando aqui É sobre ótica do hermetismo Tá? Da escola Da qual eu vim Porque Existem várias interpretações Pra isso que eu vou falar agora Tá? E todas elas Têm seu motivo de ser O que eu vou falar É do meu mundo Ok? Bom A energia da terra Geralmente é uma energia Solidificadora Tá? Então você fazer um ritual Menor do pentagrama Que é um rito de banimento Com uma energia Solidificadora Quer dizer mais ou menos Que você vai Tirar tudo que tá lá E construir uma barreira Isso... Pra isso que serve A energia da terra Tá? Vem Eu em particular Eu não faço RMP Nos moldes de um RMP Eu faço um rito De banimento normal Um rito de banimento meu Na verdade E quando eu termino Com a energia da terra Porque eu tiro ar Tiro fogo Tiro água Tiro terra E depois faço A parede da onda de terra Esse é meu ritual menor Esse é meu rito de banimento Tá? Lógico que Troca de minutos Mas Eu acho que é isso, cara Eu não sei, na verdade Porque Sabe qual é a grande questão O grande problema Dessa questão? Talvez a energia da terra Pra você seja diferente Do que é pra mim Entendeu? Tem muito a ver Com paradigma Então Dependendo do que você For Estudar Talvez a energia da terra Nem seja isso O que acontece Na verdade É que a energia É uma só Só que a gente Dá nomes diferentes Então, por exemplo Eu uso a energia da terra Como uma energia solidificadora Você vai falar pra mim Mas, Nino Isso, na verdade É a energia do fogo Na verdade É a mesma energia Só que você chama de fogo Eu chamo de terra Sacou? Acontece muito com o guia também Tem como falar sobre a eubiose? Não Tô com preguiça Fala, cachaceira Como é que você tá? Doidona Nino, falando Tá caindo meu celular, mano? Tá no apoio aqui? Tá caindo? Qual é? Nino, falando sério Sentir cheiros diferentes No ambiente É só E só tu sentindo Pode ser alguma coisa Além de alucinação? Pode Não estou dizendo que é Mas pode O fato de uma pessoa Que morou na casa Anteriormente Ter sido alguém Que mexia com magia Pode influenciar em algo Na casa, ambiente? Olha O caso de ter alguma pessoa Que morou na casa antes Já é o suficiente Pra mexer no ambiente, cara Não precisa só Não precisa mexer com magia, não Mexer com magia é um plus A isso Tá? Mas Qualquer coisa que aconteceu lá Pode sim Dar um Algum negocinho ali Fala Alan Alan Rodrigues Diana Daniela Cortes Renata Aguiar Max Márcio Noah Manson Noah Manson Noah Manson Isilda Fernandes Laris Fer Everton Bebeto Olha Não tô de porra E você viu como é que eu tava ontem? Tô de boa Por quê? Porque eu sou um profissional do negócio Tá ligado? Eu sei fazer o bagulho Eu não sou que nem certas pessoas Que são Dois copos de cerveja Fica caindo por aí Nem vou falar quem é Beleza? E aí Reina Elds Bom Gente Essa daqui é a última pergunta que eu tenho Tá? Se vocês depois quiserem perguntas Tem que fazer por aí Eu tenho pacto Você já usou Astrologia na magia? Usando os arquétipos dos planetas Seria algo bem possível Não seria Na astrologia Se tivesse conteúdo sobre o comportamento humano Concorda? Discordo Astrologia É uma baba aqui Sem tamanho Eu já fiz vídeo falando disso Já fiz Vários vídeos falando disso O que Fala aí mãe Beleza? O que acontece Cara É que O que eu posso fazer É fazer assim Do dia tal Ao dia tal De dezembro Não A gente está em que mês? Em 6 de junho Do dia 19 Ao dia 25 de junho Nós estaremos em Marte Nós estaremos Sei lá O sol estará em Câncer Eu decidi isso O sol não está em câncer Mas eu decidi isso Tá? Quando Do 19 ao 24 De junho Então o sol está em câncer E pra mim Essa data Representa a energia Do Peido Então eu vou fazer trabalhos Relacionados à energia Do peido Só que o que acontece O sol efetivamente Não está lá Como é o caso Da astrologia A astrologia Defende datas Que não existem Né? Tipo 23 de dezembro Por exemplo Eu acho que é dia 22 de dezembro Até dia 15 de janeiro Seria Capricórnio Não é O sol não está em Capricórnio Nessa data Tá? Astrólogos Hoje em dia Eles não olham o céu Então eles não sabem Onde as estrelas estão E aí Tipo Algumas pessoas Inclusive já me disseram Que a astrologia Não leva mais em pontos astros Então É pior ainda Né? Mas enfim Eu posso decidir Que nesse período do ano É uma determinada energia Que está rolando E aí A minha força mental Meu paradigma Nisso Aí faz isso Dar uma certa diferença Mas não é a posição Do astro Os estudos Que a astrologia Tem a respeito Do ser humano Estão todos errados Ou a parte deles Não tem nenhum tipo De Não tem Não tem nenhum tipo De Ancoragem científica Não tem nada disso Foi alguém Que decidiu Fazer alguma coisa Para ganhar dinheiro E aí as pessoas Gostaram Porque Ela mexe de alguma forma Com o nosso perceber E Tá aí Tá? Mas eu posso assim Falar assim A Marte está Hoje a Marte está Retrógrado E isso causa uma energia Mas aí é a minha interação E não o planeta Ou a estrela Beleza? O que tu acha Dos trabalhos do Deodébio? Noai eu gosto Eu gosto Principalmente do CPG Mas eu gosto Dos trabalhos dele Eu não tenho contato Com a literatura dele Mas eu já vi Algumas entrevistas Alguns vídeos dele E o negócio é bacana Como emetista Eu nunca tive a oportunidade De conversar com ele Na verdade eu já conversei com ele Mas há muitos e muitos anos atrás Ele nem vai lembrar Provavelmente Na época que eu era Um jovem mancego E ele trabalhava só com RPG Eu fui na editora Que ele trabalhava Propor um negócio com ele Com um amigo meu Que acabou não dando certo Mas aí depois nunca mais Mas eu tomei Contato com algumas coisas Dele na internet Achei bacana até Achei bem legal Espero ter respondido E aí Nino? Chegou a ver a pergunta Que deixei no comentário Do vídeo de ontem? Acho que sim E acho que respondi Jônatas Porque me acabaram As perguntas aqui Já ouviu falar Da influência Na face da lua Das magias? Lua cheia É bom para trabalho tal Lua nova é trabalho tal Então Reinaldo É o que eu acabei de falar A lua em si Não exerce nenhum poder não O que exerce o poder É o seu compreender daquilo Então se eu Nino Acho que a lua Cheia Influencia de algum jeito Alguma coisa De magia Porque é fato Que ela tem Ela exerce Poder gravitacional Sobre a Terra E esse poder Influenciar as coisas Isso é óbvio A gente tem as marés Enfim Crescimento de plantas Essas coisas todas Mas na magia em si Eu acho que ela funciona Muito mais Como um ativador mental Sabe? Então geralmente As pessoas falam A lua cheia A lua crescente A fase do crescimento Das coisas Essas coisas todas Não é Mas isso já está Tão no mental Das pessoas Que a pessoa Acaba acreditando tanto E o acreditar Acaba influenciando O mental da pessoa Que faz com que Isso aconteça Entendeu? É como usar um amuleto Mas a lua em si Eu acho Que não tem poder nenhum Embora eu use A lua Como Eu uso a lua Em alguns momentos Mas eu sei Que é desse jeito É para influenciar Não só o meu mental Como o mental Das pessoas que estão comigo Tá? O que não é Trapassa É assim que funciona Nino Desde que conheci Seu canal E comecei a estudar Estou perdendo Minha fé Não sei se te xingo Ou se te agradeço Mas a verdade É que ando bem confuso Minha cabeça está Uma bagunça Luciane Eu sou muito feliz É o momento do protagonista Do protagonista morrer O protagonista está morrendo Nesse momento Você, né? Só que você tem Todas as condições De como o mito da fênix Renascer depois Tá? Vai ser complicado? Vai Vai ser doloroso? Vai Vai ser solitário? Vai Vai ser angustiante? Vai Mas foi o caminho Que você escolheu Eu avisei Você não pode dizer Que eu não avisei Você não pode dizer Que eu não avisei Jônatas Cara, certeza que não vou conseguir Formular muito o meu pensamento Que achei no mínimo divertido Em ritmo de Copa Em relação à formação de egrégoras Os times são capazes De formá-las através De suas torcidas? Ah, é verdade Esqueci de copiar Essa daqui São, sim A grande questão É que essa egrégora Ela acaba rápido, né? Porque Imagina assim Você tá torcendo Então você tá desenvolvendo Uma energia O jogo acabou Você desenvolve outra energia Seja ela de felicidade Porque o jogo acabou Ou seja ela de tristeza Porque o seu time perdeu Então na verdade Você acaba bagunçando As coisas Essa egrégora Ela existe E os jogadores Sentem a egrégora Que eles falam Da importância da torcida Essas coisas todas Os jogadores sentem A egrégora Criada ali Naquele momento Só que ela se dissipa Muito rápido Porque o Contra isso Gente Gente do Discord Vocês estão O áudio tá passando aqui Galera Vou mutar vocês Só pra vocês saberem Eu tô no Discord Também Fazendo uns testes Com o pessoal da ordem Então é assim A energia é rapidamente Substituída Existe magia E usa a lua como base Existem sim Acabei de falar A verdade Mestre Estou adormecido Mas estou com a menor necessidade De voltar Ô lua Depois fala comigo Porque dependendo O motivo pelo qual Você adormeceu É bobeira Você pode voltar Sem problema Eu não tenho Nenhuma coisa contra Mas fala comigo depois Então o buff É real Não sei o que é isso Qual a sua opinião Sobre o assunto Data limite Cadecismo Previsão de Chico Xavier Eu acho Bobagem O áudio está picotado Talvez seja o pessoal Do Discord Que estava entrando junto Eu já mutei a galera lá Eu acho Eu não sei exatamente Reinaldo Vou falar a verdade Pra você Sobre o que Que diz essa data limite Eu até cheguei a ler Esse negócio Mas eu achei tão bobo Na hora Que eu Que eu perdi Ô Carlos Então fala pro pessoal Parar de falar Não tem como Mudar só Minha captação de árvore Eu não lembro exatamente Sobre o que é Esse data limite Sabia? Eu achei tão bobo Data limite Chico Xavier Ah, data Já sei aí Por que eu achei bobo Data limite Imposta pelos extraterrestres É Eu já achei bobo Daí Acho que foi isso Reinaldo Acho que foi meio isso Tá, cara Eu já achei bobo Logo de cara E Eu achei Até cheguei a ler Eu acho Mas achei besteira Profundamente besteira Senhor Etebilu É real aquelas tretas De que é preciso pedir permissão Para entrar em cemitério E tal Já vi muita gente Falar que tá ruim Ô Aliane Na verdade é assim Cara Eu acho que as pessoas Que estão no cemitério Morando lá Não vão se importar Nem um pouco Da sua presença Lá ou não Tá Entretanto É A gente Algumas pessoas Acreditam Que a influência Dos espíritos No mundo Encarnado Ela é muito pesada Ela é muito presente Dependendo do seu paradigma Neste sentido É melhor Se você realmente Pedir licença Eu nunca pedi E nunca Acondicionado Mas eu acho Que é muito parecido Com aquele negocinho De você fazer o sinal da cruz Quando você passa Na frente de uma igreja Sabe As pessoas Fazem isso Às vezes Por copiar Alguém mais velho Ou alguma coisa assim Isso acaba virando Um toque Então toda vez Que a pessoa Passa Se ela não fizer Ela se sente mal Sacou E eu acho Que no cemitério É a mesma coisa Eu acho Que tem milhares De pessoas Que entram No cemitério Sem pedir licença E não acontece nada Eu acho Que isso Para mim É Prova suficiente Como posso fazer Para aprender Magia lunar Procuro alguém Que gosta disso Qual a minha visão A respeito Da magia do caos Douglas Eu não me aprofundei No estudo Da magia do caos Estudei ela Mas muito superficialmente E foi muito mais Para entender Por que as pessoas Falam que eu sou Mago do caos Para quem não sabe Tem algumas pessoas No YouTube Tipo o Vitor Vieira Por exemplo Que é mago do caos Que eles costumam falar Que eu sou mago do caos E eu nunca estudei Nada disso E aí eu fui olhar Para ver E entender O que e por que Que eles falam isso de mim É Dada essa minha percepção Muito Superficial Do assunto É Eu acho Magia do caos Um negócio Para preguiçoso Mas que tem Seu efeito Cara É Deixa eu explicar O por que Do para preguiçoso É Eu venho de uma escola Que ela incentiva você A desenvolver A sua mente Para que você consiga Criar as figuras De linguagem De forma perfeita É Aqui que a gente se bate Na magia do caos A magia do caos Entretanto Ela fala Que você deve usar Paradigmas Quaisquer Para você não ter Que desenvolver A sua própria Imagem mental Entendeu O hermetismo E a magia do caos Eles trabalham Da mesma forma Com abordagens Diferentes Eu não dispenso A magia do caos Eu acho Que ela tem Seu motivo De acontecer Eu as vezes Uso alguns paradigmas Na magia do caos Acho que é isso Tudo isso Para resumir Eu não acho A magia do caos Eu gosto Eu só acho Que ela não é O meu paradigma Porque eu gosto De estudar E de me esforçar A magia do caos Ela vai Para um lado Um pouco mais simples Embora ela também Exige estudo Mas ela é um pouco Mais imediatista Beleza? Zoeira A imagem está péssima Puta, desculpa Sabe o que é Que está acontecendo? É que Várias pessoas Estão me mandando Várias mensagens Em vários lugares Eu estou com o Discord Aberto E o pessoal do Discord Ainda não entendeu Que eu estou online Então eu fico recebendo Mensagem no Discord Então, Carlos Eu acho que O uso do Discord Não funcionou Porque eu fico O tempo inteiro Recebendo o sinal Do Discord aqui Ao mesmo tempo Tem alguém falando comigo No Facebook Em inbox E tem alguém falando comigo No WhatsApp Então tem muita gente Falando comigo E isso está Atrapalhando um pouquinho Beleza? Eu não parei o Discord Caco Eu estou lá no Discord Ainda, cara Vamos lá Primeiro cemitério Para beber Conversar com as mesmas Tem alguma indicação De alguém? Cara, não Não tenho Nino Doutrinação de espíritos Existe? E quem autoriza isso? O que é feito? Pessoa Existe Mas você está levando A palavra Muito ao pé da letra Quando você está falando De doutrinação Doutrinação Nada mais é Do que você Sentar com um brother espiritual E conversar com ele A respeito do que está acontecendo Tá? Isso é doutrinação espiritual Não é nada de você Mexer com a energia dele E obrigá-lo a fazer coisas Alguma coisa assim Doutrinação é Você Tipo, por exemplo Na casa da avó Maria Rosa Puta Já deu 22 minutos A gente tem Doutrinação De espíritos Tá? Na verdade A gente inclusive Fala que todo Obsessor É um potencial amigo Então a gente Não Treta com ninguém Logo de cara Tá? O que a gente faz É A gente chama esse obsessor E vê qual que é dele Então Mano O que você está fazendo Por que você está fazendo Você quer realmente fazer mal Qual é que é a sua O que você está fazendo Não está ajudando muito Está mais atrapalhando Do que ajudando A gente percebeu Ao longo do nosso trabalho A gente está com a casa aberta Já há 8 anos Que A grande A grande maioria Dos casos de obsessão São feitos de forma inconsciente Pelos espíritos Ou seja Eles não fazem O que fazem Para machucar a pessoa Eles fazem muitas vezes Por amor à pessoa Né? Porque ele é amigo E aí a pessoa Está sofrendo De algum jeito O espírito Acaba se chegando A ele Porque tem algum tipo De Afinidade Com essa pessoa Só que aí A energia De auxílio Desse espírito Não é uma energia Muito boa E acaba prejudicando Isso é 90% Dos casos Claro que tem As obsessões Por maldade E aí É meio pegar E dar porra Ainda assim É pegar e conversar Com o cara Ó Tá indo Você está fazendo errado Vamos conversar Você quer conversar Ou não quer Se quiser A gente conversa Aí os espíritos Levam lá Para os lados Que tem que levar Se não quiser conversar A gente caceta ele Né? Entendeu? Doutrinação É isso, tá? Ô Josi Não é nada de Você não tem que autorizar Uma conversa com alguém Beleza? Pessoas Eu vou desligar Todas as lives Que estão acontecendo Ao mesmo tempo Aqui Porque eu preciso ir No dentista Tá? Tô anotando as perguntas De vocês aqui A última que eu anotei Foi do Johnny Aqui desse lado Não tem mais nada Eu anotei as questões Eu vou fechar tudo Tá? Eu vou parar de anotar agora Então não mandem mais perguntas Eu preciso sair Porque eu preciso ir No dentista Então eu vou meio que Fechar correndo agora E vou nessa Beleza? Espero que vocês tenham Uma ótima terça-feira Amanhã tem vídeo de quarta Talvez Eu não sei Eu não gravei nada ainda Não sei se eu vou conseguir Mas vou tentar Prometo Tá? Quem tiver sugestão De temas pro vídeo de quarta Entra lá no grupo do canal E coloca lá pra mim Por favor Porque eu realmente Tô sem temas na cabeça Beleza? Espero que vocês tenham Uma ótima quarta-feira Quem for lá na palestra Da Algon Vejo vocês na casa Da Boa Maria Rosa Na rua Na Avenida Nova Cantaria 950 Às duas horas da tarde No sábado Quem não for Mas for na cultaria Vejo vocês na cultaria Quem não for em lugar nenhum Bapa puta que pariu Abraços